Você já pensou em ver a vida de cabeça pra baixo? Edição, peraí, volta a imagem que eu já tô ficando tonta. Nós encontramos um personagem chamado Leandro, um paulistano que faz tudo plantando bananeira. Isso mesmo, ele desce escada de cabeça pra baixo. Ah, ele toma água também de cabeça pra baixo. Ele samba no ritmo e tudo, de ponta cabeça. Ah, tem a escada rolante que ele também desce. Ah, e ele também serve de parede humana, tudo isso plantando bananeira. Mas, peraí, gente, o que é aquele pezinho ali passando? É Leandro. E aí, bora lá comigo? Olha, quer conhecer? Daqui a pouquinho você confere esse personagem e muitas outras atrações no Hoje em Dia desta Sexta-feira, que volta logo depois do intervalo. Sai daí não, até já. Sexta-feira é um dia que eu adoro. Afinal de contas, Sexta-feira é dia de personagens do Brasil. E hoje eu vou apresentar a vocês um homem que aprendeu a ver o mundo de ponta cabeça. Isso mesmo. Você ficou curioso? Você já se imaginou olhando tudo de cabeça pra baixo? Então, bora lá conhecer quem é essa figura? E o nosso encontro com o Leandro é aqui no centro de São Paulo. E é sempre de uma maneira muito inusitada. Dá só uma olhada. O senhor tá olhando. O senhor gostou? Pode falar. Como é que a gente se apresenta? Prazer. Oi, Leandro. Prazer, Leandro. Tudo bem? Oi, Renata. Oi, Renata. Tudo bem? Cara, eu nunca encontrei. Batendo palmas. Renata, Renata. Eu nunca vi uma entrevista com uma pessoa que andasse de ponta cabeça. Você começou com que idade a ficar assim de ponta cabeça, Leandro? Desde meus oito anos. E por que você começou a plantar bananeira, Leandro? Então, eu vi na TV e aprendi a fazer. Sozinho. Ah, foi? Foi. E foi fácil? Ah, difícil. Muita abdômen. Muita abdômen. O abdômen dele é durinho, durinho, durinho. E aí você foi se especializando, é isso? Foi. Aí eu peguei o domínio e aprendi a fazer. E quanto tempo que você consegue passar assim de ponta cabeça? Eu nunca marquei, acredita? Hã? Eu nunca marquei. Você nunca marcou? Não. Hã? 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 A mão do Leandro, ela é super grossa. É como funciona, como se as suas mãos fossem os seus pés. Hã? Como é que você acha que andar de ponta cabeça? Ah, meio difícil, né? Por quê? É porque também é novo. Forte físico, bacana. E treino também, né? Você treina quantas vezes? Seis dias da semana, de manhã. Como é que é esse treino? Flexão, barra. Você consegue fazer uma barra dessa forma? Eu não. Não. É incrível, mas ele tá mostrando aí que faz. Você fez acreditar. Você fazia quando era criança? Quando era criança, tá muito. Você faz? Eu não. Mas você plantava assim na parede, encostado com os pés ou solta? Na parede, solta também. Só que hoje. Bora reviver os tempos de criança? Não, não, não. Não. Espeteu já, não tem mais agilidade pra isso. A bananeira já caiu? Já caiu a bananeira. Mostra o teu abdômen. Gente, olha pra isso aqui. Parece uma parede. É duro. É duro. Então quer dizer que toda a força do equilíbrio... Vem do abdômen. Eu quero que você vá correndo até a escada, porque eu gosto de ver a reação do povo. Vai lá. Corre. Já. Valendo. Meu Deus. E ele não vira. E ele não vira. E ele corre mais do que muita gente. Andando normal. Também. Ai, meu Deus. E tá molhada a escada. Cuidado, Leandro. Nossa. Minha amiga, ele desceu mais rápido do que você subindo a pé. Também acho. Você já subiu quantos degraus? Você já contou o máximo? 240. 240. É, do Paquembeu. E desceu 590 em Piracá e Atibaia. Que isso me levou ao ranking Brasil e um dos recordes brasileiros. Um recordista brasileiro. 590 degraus descendo de cabeça pra baixo. Ah, minha amiga. Tudo bem? É, é, é. Tudo bem? É, é, é. Você que é magrinha. Sou magrinha. Você acha que consegue montar a bandoneira? Sim, pode. Dá uma olhadinha. Vai fazer assim, ó. Tá vendo? Só faz isso. Ó, peraí. Só uma só. Segura a perna. Eu não acredito. Olha o apoio. Mentira. O que é que eu gosto aqui do centro de São Paulo? Ó, a galera que vai me fazer companhia. Bora lá também, né? A gente diz, bora lá. E olha a quantidade de gente que vem. Pode vir, hein, galera? Gente, o efeito é sensacional. Você olha, você vê um monte de cabecinhas de nós, pobres, mortais. E quando você olha, você vê um pé assim pra cima, andando com meia. Que é, Leandro. Tudo que ele fala, eu digo, quero ver. Vê pra crer. Tem um copinho que eu botei aqui no chão, com um canudo. Um copinho com água. Mostra pra mim como é que você toma água. Vai lá, pega o canudo. Tô acreditando, não. Eu não tô acreditando nisso. Agora eu vi que é verdade. É real? É real, sim. Posso te fazer um convite? Ah, não, não arrisco, não. Não, não arrisco, não. Você não disse que eu te pedi isso. Não, 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 não. Produção, faça aqui um troféu pra animar, Galena. Acabou. E aí, vai? Você vai? Não, não vou mais. Não. Quem? Você topa? Achei uma. Você? Eu topo. Tá bom. Então vem cá. Como é teu nome? José. José? Você é de onde, José? Eu sou pernambucano, mas eu moro aqui há 15 anos, em São Paulo. Então, o pernambucano arretado não vai fugir desse copo d'água, eu tenho certeza. Alguma vez na vida você já plantou bananeira? Só no chão. Só a bananeira, a planta. Só a bananeira de verdade? É, só de verdade. A bananeira humana, não? Não. Você nunca tentou nem quando criança na parede? Não. Ótimo candidato. Bora. Toma a sua água. Não, não pode, não. Não. É só assim. É físico, é só assim. Nossa, você é malvada, ele não consegue, não. Não, mas tem que ser assim. Pode soltar você, José? Não. Aê! Você acha que valeu, minha amiga? Não. Valendo. Deixa eu tomar mais água, né? Quem tomar mais água, vai lá. E aí, quem vai? Quem que você acha que merece? O Leandro. O Leandro? É, o Leandro. O Leandro. O que você acha que merece? O Leandro. Você, amiga? Leandro. Leandro. Eu tô procurando pra se fazer uma brincadeira, mas é o Leandro. Eu gosto do povo. Eu gosto do povo. Participantes, muito obrigada. Muito obrigada. Mas não tem páreo pro Leandro, Leandro. O troféu é teu. Você consegue? Peraí. Vai. Aê! Aê! Gente, como é que consegue isso? Pode descer aí, você. Eu posso descer? Pode descer, não. Não, olha o desafio. A escada tá subindo, eu tenho que descer. É, vai descendo. Porque como ele faz... Pode descer. Como ele faz tudo de cabeça pra baixo? Tenta passar. Vem, Leandro. Peraí, eu subi com a perna, tá? Pra não chegar no seu. Tá bom? Vem! Vem! Não acredito que ele vai passar de mim. Não, não. Não, não. Ai, 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 ai. Você gosta de dançar? Gosto. Gosta? Samba, que ritmo? Samba rock, rode. Quer dar samba? Eu quero. É samba meu exquisito, né? Samba assim é fácil. Muita gente faz. Agora, samba de cabeça pra baixo, plantando bananeira e de salto alto. Tem muita mulher que não samba de salto não, hein? Todo seu. Samba de salto na mão não é nada fácil. Ô, Leandro, bom dançarino, hein? Com as mãos, gostei. Agora, você sabia que existe uma casa que é de cabeça pra baixo? Não, não, não. Você nunca ouviu falar? Não. Dá só uma olhada nessa casa. O cachorro, Leandro, fica de cabeça pra baixo. Cachorro. A bicicleta também. Se você morasse numa casa dessa, como seria? Ah, eu conseguia andar bem. Seria bem resolvido? É, porque eu já tô de ponta cabeça, né? Então, pra mim, eu acho que é a casa dos sonhos. E aí? Você não falou que ia andar de ponta cabeça? Tá esperando. Falei e vou cumprir, Leandro. É mesmo? Sim, lógico. Então, vamos se preparar e... Eu já vi que tem toda uma técnica. Tem que ter força no abdômen. Isso eu tenho demais, você nem imagina. Tem que ter equilíbrio. Eu sou uma pessoa totalmente equilibrada. Eu vi você correr atrás dessa cabra. Você viu? Eu vi que você... Fiz bem, né? Fiz. Você viu já em cima do jumento? Também já. Do jegue? Então. O que você sabe? Pessoa sem limite. Uma pessoa sem limite. Não tem tanto. Então, eu tenho que montar bananeira. Tem que montar bananeira. E eu tenho que correr. É, fica parada. Só se você fazer, fica parada. Só fica parada, eu já ganho desafio? Já ganho. Não, mas eu vou mais além. Eu quero correr também. De ponta cabeça. De ponta cabeça. Tá bom. Vamos fazer uma corrida? Bora. Segura aí. Só um pouquinho. Leandro, me espera aí, viu? Tá. Espera aí. Vou voltar, hein? Tá bom. Corre comigo, vai também. Leandro! Oi! Eu já estou sem respirar, Leandro. As coisas estão claras. Não é nada fácil plantar bananeira. Esse cara aqui. Eu tiro o chapéu pra você. Eu planto bananeira pra você? Porque não é... Não é fácil. Não é fácil. E Renata, você arrasou, hein? Flexão, bora! Vamos! Bora, Leandro! Vamos! Eu não disse que eu iria encerrar com o desafio cumprido. Ó, Renata, eu vou te devolver o troféu aqui, ó. Eu mereço. Rodinho seu. Minhas bróias, uma bananeira. Eu te vejo. Troféu bananeira. Eu te vejo no Guinness. Sou desafiante, hein? Flexão, vai. De uma perna só, vai. 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 Isso! Uma mão, uma mão. Ó, ainda estou ganhando, hein? Ó, ó, ó. Desista, desista. Tchau, Leandro! Tchau! Tchau! Tchau!